Meus irmãos, muito boa noite, é com muita alegria que nós estamos juntos, aqui reunidos, para mais um encontro doutrinário. Então, nós estamos nesse processo de avaliação do nosso retorno, nós estamos fazendo um monitoramento, fazendo um trabalho, para que a gente consiga voltar com segurança, e a nossa segurança sempre vai nos ajudar nesse momento que nós estamos enfrentando da pandemia. Então, nós iremos dar continuidade ao trabalho virtual, e estamos iniciando gradativamente o retorno aos atendimentos presenciais. E tudo indica que nós teremos essa forma híbrida de atendimento e de relacionamento com o público. Então, é muito bom estarmos juntos em mais uma noite doutrinária para refletirmos sobre a doutrina, para refletirmos sobre nós mesmos, e para que a gente possa, cada vez mais, fazer esse aprendizado aprendizado dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas antes de nós começarmos o tema de hoje, vamos orar, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, para que nessa sintonia nós estejamos estejamos mais serenos, mais elevados e que nós possamos fazer esse compartilhar de sentimentos nobres, de acordo com os ensinamentos do Cristo. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir a ele que nos abençoe, que nos fortaleça na nossa fé, que nos ajude a caminhar. Que a misericórdia de Deus, ela possa sempre nos acolher, nos proteger e nos amparar na nossa jornada. Vamos pedir ao Senhor por todas as pessoas que sofrem, por todos aqueles desafortunados da vida, que estão enfermos, que estão abandonados, que estão famintos, que estão necessitando da nossa caridade e da nossa fraternidade. Que todos nós juntos, em humanidade, estejamos sintonizados com a energia do bem, com a energia do amor, ensinada pelo Mestre Jesus. Que nós possamos, assim, agradecidos ao Senhor por estarmos juntos na noite de hoje, recompensados por esses ensinamentos, por tudo aquilo que aprendemos. Que nós possamos iniciar o encontro doutrinário da noite com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Que assim seja, muita paz e viva Jesus. Amém. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Esse encontro que o Leopoldo Machado vem fazendo, todas as segundas, terças e quartas, a partir das 19 horas, é mais um momento aonde a gente busca a harmonia, a confraternização e a divulgação da doutrina espírita. Porque nós sabemos que quanto mais a gente fala de Jesus, quanto mais a gente relembra Jesus, mais os nossos corações, eles se internecem, as nossas vibrações se equilibram e nós ficamos com esse processo mais sensíveis as mudanças e as transformações, porque passa o mundo. Hoje eu trouxe um tema de grande relevância para todos nós. É quando Jesus, ele vai falar da parábola dos talentos, né? Porque os talentos aqui, eles são vistos como algo que o Senhor vai deixar para que aqueles seus servos, eles possam fazer prosperar, né? Então, aqui o evangelho vai dizer assim, que o Senhor age como homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens, os seus bens. Olha que coisa. Aqui, Jesus inicia dizendo que Deus age. Então, aqui, Jesus nos mostra uma ação divina, né? Então, a ação divina, ela age como homem que, devendo fazer uma viagem para fora do país, ele chama seus servidores e colocou na mão deles os seus bens. Ou seja, colocou nas suas mãos, na mão dos servidores algo de grande valor. Esse é um aspecto importante. E tendo dado cinco talentos a um, dois a outro e um a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Então, o Senhor, ele não distribui os talentos de uma forma igual. Ele distribui os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, cada um de nós nós temos, temos os nossos talentos, de acordo com as nossas capacidades. Isso é muito significativo, né? Aquele, pois, que recebeu cinco talentos, foi-se embora. Negociou com seu dinheiro e ganhou cinco outros. Aquele que havia recebido dois, ganhou, da mesma forma, outros dois. Mas, aquele que não havia recebido senão um, ele foi cavar na terra e aí ele escondeu o dinheiro do seu Senhor. Então, aqui, a gente vê comportamentos diferentes em relação aos talentos. Então, o que recebeu cinco e o que recebeu os talentos? Eles fizeram os talentos prosperar. Eles desenvolveram, eles aprimoraram os talentos. Mas, teve um que recebe um talento e aquele talento ele esconde, ele enterra. Então, a gente percebe que nem todos nós agimos da mesma forma com relação aos talentos que Deus nos faculta. Muito tempo depois, o Senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes contas. O Senhor veio saber o que é que foi feito dos talentos que eu deixei sob vossa guarda. E ele foi perguntar para cada um. E aquele que havia recebido os cinco talentos, veio lhe apresentar cinco outros. Ou seja, aquele que recebeu os cinco talentos, ele veio mostrar o que ele ganhou. Ele veio mostrar o que ele aprendeu. Ele veio trazer o que ele prosperou. E aquele que havia recebido... E ele vai dizer o seguinte, Senhor, me haveis colocado os cinco talentos nas mãos. E eis aqui cinco outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor. Porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Então, esse que fez o talento prosperar, ele é convidado para a prosperidade. Porque já que fez os talentos prosperarem, o Senhor vai dizer que vai fazê-lo prosperar e muito mais. Porque aquilo para o Senhor era tudo. Então, a gente pode dizer que nesse sentido o aprendizado, nesse sentido o aperfeiçoamento, ele gera uma grandeza, ele gera uma grandiosidade daquele que se dispôs a aprender. Aquele que havia recebido dois talentos, veio logo se apresentar a ele, dizendo, Senhor, me haveis colocado dois talentos nas mãos. E eis aqui dois outros que ganhei. Seu Senhor lhe respondeu, bom e fiel servidor. Porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Então, aqui a gente vê um Senhor magnânimo que retribui com abundância. Aquilo que cada servidor, aquilo que cada um de nós aprende, aquilo que cada um de nós aperfeiçoa, o esforço que a gente faz para aprender. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhe disse, Senhor, sei que sois um homem duro, que seifais onde não havês semeado, e colheis onde nada havês empregado. Por isso, como eu o temia, escondi vosso talento na terra, ei-lo restituído conforme o que é vós. Mas o Senhor lhe respondeu. Servidor mau e preguiçoso. Sabeis que seifo onde não semeei, e que, como onde nada empreguei, devias, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu regresso eu retirasse com juros o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dê-nos aquele que tem dez talentos, porquanto dá-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, irá-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil às trevas exteriores. Ali, haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículo de 14 a 30. Então, na realidade, aqui a gente vai perceber que aquele que recebe o talento e não desenvolve, aquele que tem aptidão e se esconde através da preguiça, da má vontade, ou do próprio desleixo, acaba tendo que recomeçar tudo novamente do zero, porque vai tirar até o que lhe pareça ter. E quando nós imaginamos o processo da reencarnação, o processo da reencarnação é muito isso. É preciso que a gente olhe para o passado como viajantes que nós somos. E o fato de estarmos reencarnados sobre a Terra, isso se reverte de uma necessidade do Espírito que ainda precisa aprender, que tem lições que não conseguiu praticar, que tem talentos que não desenvolveu. Quantas vezes a gente pode refletir, nós fomos esse servidor que enterrou o talento. Simplesmente nos recusamos. simplesmente dissemos para nós, não, eu sou muito imperfeito, não tenho como atender. Porque, por outro lado, o Senhor está sempre a nos convidar. Porque vamos perceber, meus irmãos, que a oferta do talento é um convite. É isso que ganha sentido para todos nós. Nós temos a nossa inteligência, nós temos o nosso sentimento, nós temos a nossa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Todos esses valores da alma são talentos. E como é que essa passagem do Evangelho começa? Ela diz que o Senhor age Então, aqui, os Espíritos estão nos trazendo a forma da evolução. Porque desenvolver o talento é evoluir. Desenvolver o talento é se aprimorar. É fazer melhor aquilo que nos é colocado nas mãos. Então, nós percebemos que a nossa experiência reencarnatória na Terra ela traz embutida a necessidade do desenvolvimento das nossas aptidões, dos nossos valores, para que a nossa alma possa evoluir. Nós estamos aqui em um processo evolutivo. E precisamos entender a evolução como algo do nosso dia a dia. Então, sempre é possível a gente refletir e a gente avaliar. Será que os nossos talentos eles estão sendo desenvolvidos? Será que nós estamos conseguindo aprimorar aqueles conhecimentos que a gente já tem? Ou, será que nós estamos desenvolvendo o talento da curiosidade para amealhar novos talentos? e, com isso, a gente dar um salto de qualidade? Porque é preciso que a gente entenda dessa forma. E, na medida em que Jesus diz que o Senhor age por esse meio e ele faz uma relação com o valor, claro que aqui traz um valor material, mas é preciso que a gente perceba que Jesus aqui fala para o Espírito. Então, aqui nós estamos falando de valores espirituais. Porque se nós vivemos e vivemos em um plano como o da Terra, aonde somos tentados, aonde uma multidão de seduções se apresentam para nós, é preciso que o indivíduo desenvolva uma firmeza naquilo que ele acredita. é preciso que o indivíduo busque trabalhar os valores da sua alma para que ele possa agir melhor, para que ele possa colocar em prática aquilo que a reencarnação nos traz e aquilo que a reencarnação nos convida. Porque a gente vai ver que os outros dois, eles saíram para fazer os seus talentos prosperar e eles vão desenvolver novos talentos. Eles não pegaram os talentos que eles tinham e botaram na mão dos banqueiros para ter apenas os juros. Eles desenvolveram cinco outros talentos. Porque à medida em que a gente vai trabalhar aqueles valores que a gente tem, a gente ganha novos, a gente se aperfeiçoa, a gente amadurece e com o nosso amadurecimento se dá o crescimento da alma. Então, é preciso que a gente olhe para a existência como uma grande oportunidade. Não como um fardo, não como uma coisa pesada, como uma coisa intransponível. Mas é preciso que a gente olhe como oportunidade. Quando a gente vai refletir e é algo que a gente precisa estar sempre refletindo, a nossa condição é uma condição de aprendiz. Porque Jesus vai dizer aprendei comigo. Então, ele traz o ensinamento. E quando ele fala que o Senhor age como alguém rico, que coloca os seus bens na mão dos servidores, ele está falando para nós. E ele diz aprendei comigo. Então, a gente entende que essa é uma lição. E aí, nós podemos refletir e nos perguntar qual é o aprendizado que nós tiramos. Se nós passarmos em revista o tempo desde quando a gente se lembra até hoje, quais oportunidades que aproveitamos, qual as lições que praticamos, para que a gente se perceba quem nós somos hoje, para que a gente perceba o nosso crescimento. Estamos amadurecendo? Estamos praticando e burilando os nossos talentos? a nossa inteligência está a serviço de que? O nosso tempo, que é um patrimônio de grande valia, como o nosso tempo é aproveitado? Porque talvez, meus irmãos, se a gente for falar desses talentos, os talentos só têm sentido para nós na medida em que tenhamos tempo para vivenciá-los, para aproveitar esses talentos. E todos nós que estamos na encarnação, todos nós que temos o tempo da vida, precisamos ter esse olhar para nós mesmos. Porque é interessante que o Senhor dá o talento para o servidor e pede que eles cuidem do talento. E para aqueles que puderam utilizar, para aqueles que puderam desenvolver os talentos, ele vai ser classificado como bons servidores, que souberam aproveitar naquilo que foi pouco. Então, o Senhor os convida para abundância. Então, o Senhor os convida para novos talentos. Porque a alma, ela está vindo reencarnar, retorna para o mundo espiritual enquanto espírito. O seu processo evolutivo, ele continua. E é justamente nesse sentido que nós estamos aprendendo. É justamente nesse sentido que nós estamos crescendo e desenvolvendo o nosso potencial criativo. Porque nós vivemos a vida da terra. E na vida da terra existem os conflitos. Na vida da terra existem as disputas. Na vida da terra existe a competição. Como fazer isso tudo e ao mesmo tempo cumprir com a nossa missão? como competir sem infringir? Como disputar com toda a ética e com todo o respeito? Porque a disputa faz parte do processo. Mas existem muitas formas de disputar. Os conflitos eles vêm para nos testar. e como nós reagimos ao conflito? Em que momento nós nos aquietamos? Em que momento nós somos propositivos para que o conflito possa se desfazer? Para que a harmonia consiga voltar? Em que momento nós trabalhamos as nossas habilidades para diplomaticamente administrar o conflito? Então os talentos eles vão permeando aquilo que diz respeito ao nosso comportamento. Existe uma fábula maravilhosa que dois irmãos herdaram uma fazenda e o que dividia a fazenda era um rio e eles eram muito amigos faziam tudo juntos aprenderam isso desde cedo com os pais eles eram muito amigos e claro que a fazenda tinha os animais e quando o pai estava perto de desencarnar ele vai deixar a fazenda para os dois e ele vai dizer o seguinte olha como vocês são muito unidos a fazenda é de vocês administrem como vocês quiserem a única coisa que vai dividir a terra de um e a terra do outro vai ser o rio que corta a fazenda e os filhos acharam isso ótimo e isso funcionou muito bem até que um belo dia o irmão mais velho vem e percebe que tem animais pastando na terra do seu irmão e ele já acha que aqueles animais pertencem a ele e que de alguma forma o irmão fez algo para que esses animais migrassem das suas terras para a terra do irmão e eles tem um desentendimento muito sério e esse irmão mais velho de um temperamento mais agressivo praticamente não deixa o seu irmão mais novo falar e a discussão é tão forte que eles se juram que nunca mais um falará com o outro e o irmão mais velho vai na cidade e ele encontra um carpinteiro e ele vai pedir ao carpinteiro olha eu tenho uma cerca para construir na minha fazenda veja todo o material que você precisa me diga seu preço e eu estou lhe contratando para construir essa cerca e você vai fazer uma cerca alta porque eu quero que a minha terra ela fique completamente preservada e os meus animais também e o carpinteiro pois não senhor pode ficar tranquilo o irmão mais novo tinha viajado a negócios e ele precisou também fazer uma viagem quando os dois chegam o carpinteiro em vez de ter construído a cerca ele construiu uma ponte mas era uma ponte belíssima uma ponte forte robusta trabalhada que só aqueles carpinteiros muito habilidosos são capazes de fazer quando o irmão mais velho vê a ponte porque ele chega pelo lado das suas terras e o irmão mais novo vê a ponte do outro lado o irmão mais novo achou que o irmão mais velho tinha construído aquela ponte porque queria a reconciliação e o irmão mais novo corre e se lança ali aos braços e diz meu irmão eu nunca quis os seus animais eles atravessaram porque o rio estava seco ali em cima mas tudo que aqui é nosso eu estou tão feliz que você tenha construído essa ponte porque isso é um sinal que nós nunca mais iremos nos desentender o irmão mais velho com lágrimas nos olhos arrependido e tocado abraça aquele irmão como o maior tesouro a maior preciosidade que ele poderia ter nas mãos e ele vai dizer a seu irmão nunca mais nós iremos nos desentender por absolutamente nada sempre iremos conversar e sempre entraremos em acordo e os dois ficaram tão felizes que queriam que o carpinteiro ficasse na fazenda trabalhando para eles para sempre mas o carpinteiro e ele não era um carpinteiro à toa chegou para eles e disse não eu agradeço muito a generosidade de vocês eu estou muito feliz mas eu preciso construir outras pontes e ele sai com as suas ferramentas cantarolando indo em direção à cidade porque às vezes nós podemos nos perguntar meus irmãos quantas vezes nós queremos estabelecer cercas quantas vezes nós queremos nos isolar quando na realidade tudo que nós precisamos é de ficar pontes pontes que vão nos unir pontes que vão nos ligar pontes que vão nos reconciliar é o desafio é um grande desafio mas o processo de amadurecimento cristão ele nos convida a desenvolver os nossos talentos e aqui alguns talentos são especiais a inteligência a perspicácia a capacidade de reconciliar a sensibilidade de se arrepender voltar atrás acolher abraçar retribuir olha quantos talentos então é preciso que a gente perceba que nesse movimento do senhor claro que eu me refiro aqui no senhor como o nosso pai nenhum de nós está desprovido do talento nenhum de nós está impossibilitado de fazer esses talentos progredirem de fazer esses talentos prosperarem nenhum de nós e a grande pergunta que nós fazemos o que nos falta qual é o movimento que nós iremos realizar para que esses talentos eles possam ter significado nas nossas vidas no sentido de promoverem a nossa real transformação porque aqui Jesus diz como o senhor age então nós podemos em algum momento estabelecer a mediação em algum momento buscar a concórdia em algum momento reconciliar em algum momento retroceder em algum momento refazer o caminho e nada disso nos diminui pelo contrário a gente se sente mais fortalecido a gente se sente mais engrandecido porque aqui nós estabelecemos uma sintonia e essa sintonia é a sintonia do amor aqueles irmãos eles sempre se amaram desde pequenos eles aprenderam a convivência amorosa e fraterna com seus pais eles foram criados juntos aquele ambiente pertencia a eles dois e às vezes uma má interpretação às vezes algum mal entendido pode nos levar a uma ação precipitada pode nos levar a uma decisão que depois a gente diz poxa por que que eu não pensei mas nesse momento meus irmãos a gente pode repensar a gente pode voltar atrás a gente pode buscar o entendimento e a concórdia a gente pode buscar compreender mais então aqui a gente entende que o senhor opera com a possibilidade da gente fazer a mediação e a mediação ela nos aproxima das criaturas e a intransigência ela nos afasta a amorosidade ela nos faz acolher e a crítica ela nos separa ela nos divide então nós precisamos num tempo como esse de tantas dificuldades nós precisamos edificar pontes primeiro pontes internas entre nós mesmos para que os nossos conflitos internos eles sejam trabalhados com amorosidade então nós precisamos ser mais compreensivos conosco mesmo e nesse exercício da compreensão nós vamos habilitar esse talento para compreender o outro então a gente percebe que é um aprendizado contínuo porque nós vivemos um processo evolutivo e o processo evolutivo ele nos convida a melhorar aqueles dois irmãos eles podiam virar inimigos ferrenhos e talvez somente muito mais tarde já com o tempo de uma vida toda consumida eles iriam perceber que aquilo foi um movimento espontâneo dos animais que foram atraídos por uma grama verde do outro lado e como o rio estava seco eles atravessaram para pastar não houve nada intencional porque às vezes a gente imagina que as outras pessoas estão repletas de más intenções e na maioria das vezes não estão então nós precisamos desenvolver em nós a capacidade de reconhecer de refazer de mediar e de atrair as criaturas esse é um dever cristão de cada um de nós então quando Jesus traz isso como lição ele nos mostra o exemplo que faz prosperar o talento mas ele também nos mostra o exemplo que recusa esse aperfeiçoamento esse aprendizado e esse crescimento e aí nós podemos perguntar quem nós queremos ser nós queremos ser aqueles que fizeram seus talentos prosperarem e que são considerados bons servidores servidores bons e fiéis ou queremos ser um servidor preguiçoso que por temer não desenvolve as suas qualidades e os seus valores aqui é uma escolha do livre-arbítrio porque às vezes é dito para nós não seja besta não seja tolo revide porque os fortes revidam e nós podemos dizer simplesmente não meu irmão os fortes amam porque o amor ele cobre a multidão de pecados como diria o nosso irmão evangelista Pedro não é? está lá na epístola de Pedro e cobrir a multidão de pecados significa curar as imperfeições significa fortalecer a alma que quer evoluir então às vezes nos é dito pela cultura pelos pelos ditos populares que aqueles que amam eles são fracos quando na realidade quando nós vamos estudar os evangelhos quando nós vamos estudar os ensinos de Jesus a gente vai perceber que quando trabalhamos os nossos sentimentos quando aperfeiçoamos as nossas relações é justamente no momento em que nós conseguimos fazer prosperar fazer evoluir os talentos que nós temos então meus irmãos é dentro desse olhar que é preciso que a gente compreenda o valor simbólico dessa ponte porque Jesus ele veio trazer uma ponte maravilhosa e essa ponte é a boa nova é o evangelho e cada vez que nós estivermos em dúvida cada vez que nós ficarmos sem condições de tomar uma decisão façamos o movimento de nos reportar ao evangelho os espíritos sempre estão a nos falar volte para o livrinho está tudo no livro aqui no evangelho nós temos algo que alimenta a nossa alma aqui no evangelho nós temos algo que guia os nossos passos aqui no evangelho nós temos a luz que clareia a noite mais escura da alma aqui no evangelho nós temos um código de conduta que nos fortalece o espírito mas nos fortalece no sentido do bem nos fortalece no sentido do dever nos fortalece no sentido do aperfeiçoamento e do trabalho contínuo para que a gente se torne pessoas melhores vinde a mim todos vós olha o convite do senhor então o senhor ele chama todos e ele vai direcionar o convite todos vós que estão cansados e oprimidos quantas vezes nós estamos cansados saturados com um fardo pesado sobre os ombros vinde a mim é o convite do senhor e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração aqui Jesus traz dois valores extraordinários valores a gente pode dizer até desprezados por um tempo ainda tão belicoso ainda tão conflituoso ser manso é ser pacífico é buscar o equilíbrio a serenidade a humildade no sentido da simplicidade do se tornar igual do querer ajudar do querer servir porque quando traz a parábola dos talentos ele vai dizer que o senhor age como homem que devendo fazer uma longa viagem para fora do país chamou seus servidores então é preciso que a gente se qualifique enquanto servidor mas servidor é o que serve nós queremos ser servidos o tempo todo é preciso que a gente descubra dentro de nós a nossa vocação de servir e a partir daí comecemos a trabalhar porque essa é a lição então nós precisamos como na outra fábula estabelecer pontes para com o próximo realizar movimentos de aproximação trabalhar sentimentos elevados que nos aproximam das criaturas porque não somos melhores é preciso que a gente aprenda de uma vez por todas essa máxima não somos melhores não merecemos nenhum tratamento especial não merecemos e quando nós absorvermos esse entendimento aí nós iremos conjugar um outro olhar somos iguais temos o mesmo direito de estar aqui de aprender de trabalhar de fazer o melhor que for possível de aceitar aquilo que a vida nos coloca porque quando nós aceitamos entramos em harmonia com a existência e quando nós entramos em harmonia com a existência nós sentimos paz dentro de nós e quando nós estamos em paz nós podemos dizer que estamos felizes meus irmãos as coisas mudaram não nós ganhamos na loteria não deu tudo certo que a gente queria não mas simplesmente nós mudamos a mudança foi nossa e quando nós estamos dispostos a mudar tudo em volta se transforma a ponte ela aparece os desafetos se reconciliam e a harmonia se estabelece porque é isso que nós buscamos muitas vezes até sem saber é isso que nós queremos é isso que nós desejamos e na medida em que a gente deseja na medida em que a gente trabalha na medida em que a gente busca a gente vai entender um outro olhar que o evangelho traz buscai e achareis nós não podemos estar na existência como se não enxergássemos o que é que estamos aqui a fazer é preciso buscar esse contato e o evangelho ele traz essa luz para todos nós então meus irmãos é esse o olhar que a gente queria trazer na noite de hoje é esse o processo da evolução de uma forma metafórica poética extremamente bela que o evangelho nos traz que a gente queria ser conduzido nessa reflexão de grande amor de Jesus por todos nós porque é um ensinamento para a nossa vida é um ensinamento para a nossa conduta é um ensinamento para as nossas relações com as criaturas então eu fico muito feliz porque nós estivemos juntos na noite de hoje foi maravilhoso a gente poder refletir sobre essa parábola dos talentos e saber que somos indivíduos talentosos precisamos entrar em contato com os nossos talentos aqueles que estão ao nosso serviço e trabalharmos para que eles prosperem e façam sentido nas nossas vidas muito obrigado a todos que vieram que assistiram compartilhem dê um like aí para que a gente possa ficar contentes de saber que vocês gostaram vamos compartilhar as nossas mensagens vamos divulgar as nossas palestras para os seus amigos para os amigos dos amigos porque é preciso que a gente perceba que quando compartilhamos coisas boas somos mensageiros do bem e quando somos mensageiros do bem estamos na sinfonia de Jesus então uma boa noite a todos foi maravilhoso um beijo no coração de todos vocês como eu sempre gosto de dizer Deus no comando nós estamos juntos e até a próxima foi muito especial tchau